A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O motorista de um gol colidiu contra o muro de uma casa no Balneário Rebelo, próximo a Pré-du-U, na tarde desta segunda-feira, 4 de setembro. Conforme a informação de populares, o motorista do gol, que aparentava cerca de 40 anos, tentou fazer a curva contornando o canteiro central para entrar na rua Célia Barbosa, mas com alta velocidade ele não conseguiu fazer o contorno e acabou colidindo no muro da residência. O morador da casa tentou falar com o motorista que fugiu do local. Conforme vizinhos, o motorista teria entrado na rua que dá acesso à praia, contornou a Praia do U e ao sair quase atropelou o proprietário da residência. Se perdeu aqui, vinha em alta velocidade. E quando eu vi, eu estava deitado ali embaixo do quiosque, ali em cima da rede. E quando eu vi aquele estouro, ele já estava tentando, o cara ficou trancado aqui. Aí ele deu uma ré, deu uma ré com bastante força, saiu aqui e pegou a praia aqui e foi embora pra lá. A ocorrente foi registrada na delegacia de TAPES. Não foi possível identificar a placa do veículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho